Olá gente, vamos aqui continuando a gameplay de Nyo E pra vocês verem, eu já morri ali Olha essa luzinha aqui, olha a gente pega isso aqui Caramba, olha aqui pessoal Eu que já faleci aqui Um desgraçadão aí, bem grandão o bicho Cara Eu acho que aqui é melhor usar a espada Não Toma na cara seu boi Faleci pra esse bicho ali Ai meu Deus Sai Ai meu Deus Olha só mano O cara tá umas três boas nele, ele cai Aí o cara dá um golpe forte com o triângulo Aí sim Sei não cara, esse jogo aqui é massa demais Uma pena que a gente É assalariado e a gente tem que comprar jogo Ah na cabeça, na cabeça vai mano Na cabeça tira Uou Aí sim Se a distância fica pequena eles não tem muito o que fazer Esse se tem as armas longas Entendeu Esse aqui eu já sabia que tava aqui Por que que eu já sabia Porque Eu fui lutar com um grandão bem aqui E me lasquei Olha lá Gastei Ah Atirando na cabeça Já era maluco Cara E como é que eu vou passar ali mano Vou ter que enfrentar aquele cava mano Ah não Eu posso Urra Ah Se eu puri Eu não entendi como é que faz pra purificar o lugar mano Eu fiz o tutorial mas eu sou ruim demais de lembrar do tutorial E aí e aí foi sorte mano bota sorte nisso e ele vai entrar aqui não ai meu deus bicho entrou aqui mano ai meu deus agora me lasquei mano ae Zeruela ai meu deus que susto do caramba mano o bom é que quando o cara vence mano é muito legal uma sensação meu deus do céu mano eu pensei que ia morrer aqui de novo com esse cara mano meu filho quando ver essa game play vai rir demais vai dizer pai que a ferrei foi aquele pai o machado foi bem nas costelas do vagabundo aqui eu já peguei pessoal porque eu morri ali lembra pro grandão e agora eu não morri mas eu ia morrendo mas não morri vamos lá né gente que é isso eu tô só pegando uns barato aqui mano e a opa foi uma bomba ali ai meu deus olha tem um bichinho ali mano tem que pegar como é que eu vou pra ali será aqui eu acertei com a flecha a cabeça dos vagabundos como é que eu vou pra cá mano pra cima daquele barraco ali aaaah é um atalho mano eu vou descer aqui eu vou descer aqui eu vou pra cá ó pra me pegar um negocinho verde lá vamos botar lá no santuáriozinho pra quando eu for eu vou descer aqui ó tá aqui embaixo mano eu passei do lado cara ah jogo me ajuda aí jogo faz isso comigo não coloca setinha coloca setinha que nenhum jogos tem uns jogos aí que a gente vai chegar que abre a porta do cenário aí o jogo fica apontando pra mim é o que a gente tem que fazer eu gosto desse tipo de jogo aí lá e se vem mano fazer que nem o outro olha a conversa ele vai vir mano cadê ele vai vir não vai não mano e aí ai meu deus o que que esse cara já tem que aparecer aqui mano isso em cima do telhado e aí e aí e aí e aí e aí a a e aí e aí e aí Pensei que ia morrer, mas não morrerão. É, gente, vamos continuando aqui, porque aqui o bicho tá pegando, maluco. Tem mais um caba germendo pra cá, mano. Cara, eu vou jogar por cima dessas casas aqui, mano. Como é que eu vou saber onde é que eu tô indo? Ai, meu Deus. Eu não tinha visto esse aqui não, mano. Eu não tinha visto esse aqui. Eita, caramba, eu não tinha nada de life, mano. Eu não tinha visto esse aqui. peguei alguma coisa aqui da vez que esses caras fala aí oi 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 ae a mentira mano para bater para o outro lado agora tem hora que o jogo roubar a gente viu velho eita porra me lasquei mano O que é isso? e aqui tem que ser quem chapolin colorado mano friamente calculado desse a gente ficar feito maluco batendo a gente se lasca ai meu deus caramba velho o cara me agrediu ali forte hein cara quase que ia levando farelo mano e aí o resumo do prestígio o que é isso que eu faço aqui ó a sorte redução de dano elemental durabilidade nas armas não você que não aumenta a quantidade de eramita que você ganha o ouro ganho efeito de regeneração redução de dano e aí pronto aqui lixa de títulos o que é isso ah eu sei o que é isso não mano o que é isso aqui então vou olhar aqui pessoal é a situação das minhas armas aqui é o machado vamos para o machado o machado 181 não não aqui vamos ver estou usando um e aí e esse aqui e esse aqui é boa defesa mas é um pouco pesado não vou ficar com esse mesmo por enquanto e aí e aí e aí e aí o cara jogou duas flechas mano e aí e aí o o e aí o o o não vou enfrentar esse cara aqui não mano que vai cair quer ver aqui vai ó ô meu deus tem um negocinho ali verde olha só já ia caindo aqui o ano então agora eu vou eu vou ver aqui se eu tenho outro caminho para fazer ele o 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 E o bicho vai rosnando, aposto que é aqui, o estelhado quebra E o bicho vai ser? Vamos lá. 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 Machado negro. Machado negro. Vamos lá. Será que eu li certo? Eu acho que eu não li certo não. Defesa 41, 46. Estou com 15. Não posso ficar muito pesado, mano. Amuleto, tem que botar amuleto aqui, mano. Para ficar melhor, olha só. Amuleto de defesa. Cara, esse negócio é peso, mano. Dano de vento. Não sei o que é esse dano de vento, mas... Eu usei antes do tempo, mano. É burro, mano. Esse burro é uma porra. Não sei o que é isso. Tá fechado. Se ele acerta esse negócio no caba, mano. O caba tá lascado. Sim. Eu acho que o bom é ser eliminado. Eu acho que o bom é ser eliminado. Eu acho que a chance de eu ser eliminado ali. Então eu vou logo me resguardar aqui. Eu não sou bobo nem nada. Eu acho que a chance de eu ser eliminado. Então deixa eu ver. Vamos por essencial, energia, essência, essencial. Olha só. Vamos botar nesses três aqui. Então vamos lá conhecer nosso destino aqui. E eu caí no lago ali. Acredita, depois de todo o jogo passado eu caí no riacho. Depois do jogo, depois de eliminar os caras, eu caí na água. É brincadeira o negócio desse, mano. Se eu tivesse morrido lá no combate, eu não tinha ficado chateado não. Morri bem o que? Caí na água. Brincadeira, velho. Eu pensei que não morria não, mas fazer o que, né? Os caras judiavam muito com o pai, velho. Vixe Maria, um cãozão ali, mano. Foi. Rapaz, mas esse cara, esse bicho é feio, mano. Eita, porra. Me acertou, mano. Eita, porra. Eu soube, cara. Foi. Eu tive sorte, hein, mano. Eu tive sorte, hein, mano. Eu tive sorte, hein, mano. Sorte, já gastei meu life, já, mano. Eita, porra. Eu sou bom demais, menino. O primeiro boss é sempre fácil, menino. Caramba, deixei o negócio lá para trás, olha só. Quem é você? Um estranho. A sua habilidade contra os homens é impressionante. Essa é a sua habilidade com inglês. Meu nome é Hanzo Hattori. E você está? Me chamar de William. Eu estou procurando alguém. Um inimigo, talvez? A sua habilidade contra os homens. A sua habilidade contra os homens não é fácil. Se você me deixou a sua habilidade contra os homens, eu vou te ajudar. Eu vou te ver com a sua habilidade contra os homens. Bem, então... A trama está acabando. O que é isso? 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 O que é isso?